Vamos falar de coisa boa, vamos falar de beleza, por isso eu estou aqui no Estúdio RR. Esse é um espaço completo aqui no Shopping Flamingo, com profissionais que tem mais de 20 anos no mercado. Eles oferecem um serviço de manicure com técnicas super modernas. Tem também serviços de pedicure, design de sobrancelhas, depilação egípcia, corte de cabelo, maquiagem e tratamento capilar com laser. E agora, atenção porque tem promoção. Reflexo, corte, escova e hidratação, super pacote por R$ 480. E de segunda a quinta, pé e mão por R$ 55. Anote aí as redes sociais. Instagram e Facebook, é só colocar Estúdio RR Hair Design. Eles estão aqui no Shopping Flamingo e atendem das 9h às 20h, de segunda a sábado. Loja 52. Esse é o Estúdio RR Hair Design, para você que valoriza a beleza.